Hoje no quadro DNA, Hora da Verdade, você vai conhecer a história da Quênia. Ela perdeu o filho, mas vê na suposta neta a força para continuar. Ela precisa da comprovação da paternidade para registrar a criança. Vamos entender a história com a Camila Rodrigues. Um amor que emociona. Todo dia eu vejo elas de longe, mas eu vejo. Aí tem dia que as bate lá no portão, fica lá e aí ela, quando ela quer a mãe dela, fala vovó, eu quero mamãe. Aí eu levo. Só de eu olhar já é suficiente. Até pela foto. Quênia tem um carinho imenso pela menina que a chama de avó. A pequena tem três aninhos e nunca saiu de perto dela. A criança pode ser fruto de um relacionamento rápido que o filho dela, o Fagner, teve com a mãe da menina. Se me ajudou eu a levantar, né, filho? Porque senão, pra mim, não tinha chão, não. Eu peço meu filho toda hora. Fagner faleceu quando a namorada estava grávida de apenas três meses. Para a família de Fagner, não há dúvidas de que a menina é filha dele. Mas elas precisam do DNA pra arrumar toda a documentação. É pra ter o registro, né? Pra quando ela olhar no registro dela e falar assim, eu tenho o nome do meu pai, né? Porque o pai dela foi registrado só no meu nome. E ele sempre falava, no meu registro todos os coleguinhas têm pai e eu não tenho. Ela fala do carinho que o filho teria se estivesse vivo. Ah, se ele tivesse aí, minha filha, essa menina não caia no chão. Acho que ela nem andava descalço. Nem se fosse pra ir ali na esquina, ele carregava ela no colo.